Eu não lembro, eu vivi a nossa festa árabe lá. Ai, tadinha, o que você comia? Tá muito magrinha. Ó, então, nós estamos aqui na casa... Olha, você não me filma gorda, hein? Estamos aqui, não tá ao vivo, depois eu vou deixar, tá? Na casa de Laine e Sérgio, depois de, acho que 30 anos, não sei. Estamos nos reencontrando, Lília, maravilhosa, Adriana, maravilhosa, Serginho, está ali. É o reencontro do povo que sabia viver. Viu, gente? Bargunçamos demais. Muito, muita loucura. Agora, Elaine, vou atrás de Elaine. Esta aqui é a gata, ou gato, não sei, da Elaine. Aí, aqui, nós estamos, com licença, chegando para o encontro das patricinhas de Beverly Hills. Sarah Jessica Parker falando. Eu, Jessica Parker. Edgar, marido, esposo da Lília. A querida, linda, maravilhosa Nala. Nalinha. Ela tá vendo, eu mexer no amendoim, ela quer. Isso. Depois, nós teremos mais fotos. O quê? Ó, eu planeio com pet dog. Este é o encontro de um pessoal que não se via há 30 anos e estamos nos reencontrando aqui, nos confraternizando. Já começou? Olha lá, gente, é isso, tá? Até daqui a pouco.